Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o engenheiro agrônomo Cláudio Gonçalves vai nos falar sobre quais os nutrientes usados na nutrição foliar. Confira! São vários os nutrientes usados na nutrição foliar. Nós os classificamos por quantidade utilizada e importância. São os macronutrientes, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Os macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes, boro, manganês, cobre, zinco, molibidiene, entre outros. Todos esses elementos, tanto o macro quanto o micro, são de extrema importância para o desenvolvimento e produção das plantas. Só para citar alguns exemplos, o nitrogênio, na produção de aminoácidos e proteínas. O potássio, que faz o transporte de fotos assimiladas. Calciboro, na estrutura da planta, toda a estrutura da planta. Manganês, magnésio, muito importante na forcíntese. Cobotemolibidiene, esses são específicos de extrema importância no processo do ciclo do nitrogênio dentro da planta. Na transformação desse nitrogênio. E o zinco, para a formação das raízes. A prática da nutrição foliária está difundida por todo o país. A grande maioria dos produtores das mais diversas culturas fazem uso dela. Como já mencionamos, além de aplicarmos os macros e os micronutrientes, um bom número de produtores, principalmente os mais tecnificados, já estão utilizando uma tecnologia nova que se chama produtos bioestimulantes ou ativadores metabólicos. O que são esses produtos metabólicos? São produtos mais completos. A base do aminoácido, os carros vegetais, os hormônios, as turmucas do furo. Esses elementos incorporados à planta dão muita resistência à planta a várias situações adversas que ela vai enfrentar durante todo o ciclo da cultura. Como frio, uma seca prolongada, um ataque de praia, um ataque de doença. Até mesmo na recuperação da planta, por exemplo, uma chuva de graniz, você vai aplicar esses produtos, você utiliza esses produtos e nós temos uma recuperação muito mais rápida dessa planta. Isso vai agregar produção no final do ciclo da cultura. A percepção de custo-benefício é particularmente relativa para cada produtor. De uma maneira geral, com a aplicação desses produtos, os produtores buscam aumentar a sua produção, mas também a qualidade do seu produto final. Pois em algumas culturas, não só se remunera pela quantidade, mas também pela qualidade do produto. Então, essa percepção de benefício é relativa, varia de acordo com a produção e também a qualidade. Quer ter mais informações sobre esses e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti